E eu vou passar a palavra para você, Marco, porque você, antes de iniciar o programa, estava justamente questionando essas matérias que referem-se aos gastos do Presidente da República, que quase somam um milhão de reais em sete dias em Florianópolis. Qual é o seu questionamento? Boa tarde, Paulo, a toda a audiência da Jovem Pan, os colegas da bancada. Aqui, Paulo, eu rememoro, lembro para vocês, a questão do leite condensado. Qual é o problema com a maneira como as informações são veiculadas hoje? Existe um senador pelo PT que está disposto a lançar a candidatura dele ao governo estadual do PT, que foi quem fez essa veiculação de fiscalização, pedido de fiscalização para a mesa do Senado. Isso daí está sendo discutido e gerou-se um ciclo midiático a respeito disso. Sou contra apurar qualquer gasto de governo? Não. Sou super favorável a verificar gasto, como que aconteceu, porque isso daí é normal. Está sujeito à fiscalização do TCU, existem órgãos de controladoria para verificar como são feitos os gastos. O problema é a apologia e a demagogia que são feitos em torno disso. Qualquer viagem de comitiva presidencial é cara. O próprio presidente admitiu recentemente que na viagem para o Nordeste, é uma viagem de um período aí que não é um período extenso, mas que vai custar 300 mil reais, por exemplo, para os cofres públicos. Por quê? Porque ele leva a segurança, ele leva toda a comitiva dele para aquele local. Então existe um gasto com infraestrutura necessários para o presidente da República. É importante, Paulo, frisar o quê? Como o ciclo midiático explora de maneira demagógica uma questão que hoje, isso daí dos assuntos que nós temos para discutir aqui, é o menos relevante possível. Porque o que acaba acontecendo, e a história nos prova isso, né? Antes do Piper não chamar de nefasto e de genocida o Bolsonaro, tem mostrado que lá atrás, o próprio ciclo midiático tentou colocar a ideia dos gastos com leite condensado de toda a administração pública, inflando o que realmente era gasto com leite condensado. Então é um alerta para as pessoas não caírem no papo desse ciclo midiático, dessas revistas e jornais que não têm um compromisso efetivo com a verdade. Eles querem levar adiante essa narrativa do senador petista candidato ao governo do Estado do Espírito Santo.